Fala Sobrios, tio Alex na área de novo, vamos continuar aqui a jornada Agora nós vamos testar os 60 fps Arrumei um combate aqui pra gente aqui, pra ver se tá lisinho o jogo E eu já testei, tá assim galera, vou dar spoiler Vamos lá galera, continuação do vídeo de ontem Tio Alex cortou porque se não ia ficar grande demais aquela gameplay lá Pra ser só um teste né, gráfico E queria agradecer aqui já de cara Que Arley Jr, Toto Driggs, Gustavo Vocês pediram a série e tio Alex vai atender o pedido de vocês Com certeza, o pedido de vocês aqui no canal do tio Alex é uma ordem É isso aí pessoal, e essa semana o tio Alex vai começar as lives Já tá tudo pronto aqui E eu gostaria de saber de vocês Enquanto rola o load aqui, que não me agradou Tá galera, o load não me agradou não Tem atualização aqui pro load aqui, mas eu não achei que ficou tão bom Eu não joguei no Playstation 4 né, então não sei qual que é a demora Deve ter dado a diferença do Playstation 4 para o Playstation 5 Mas ainda assim eu estou achando demorado o loading para o Playstation 5 Afinal de contas é SSD Já era pra estar melhor, foi Mas aí pessoal, achei aqui um lugar que vai dar um combatezinho pra gente Eu vou equipar aqui a espingarda E antes de começar a jogar aqui Eu queria que vocês falassem pra mim o melhor dia E o melhor horário para as lives pra vocês Lembrando que o tio Alex só pode ir à noite Tá bom? O horário mais apropriado para mim seria o de quinta-feira A partir das 8 Aí vocês me falam aí qual horário e dia melhor pra vocês, beleza? Ah, e já deixa já o jogo que vocês querem Que o tio Alex joga aí, pode escolher Beleza? Sem mais delongas, vamos testar esse combate Deixa eu lembrar os comandos aqui Aqui, pá Aqui, corre Aqui dá murro Dá faca Então vambora Não vou dar muito spoiler não, galera É... O tio Alex vai fazer, né? A série do jogo Então... Não vou jogar muito aqui Nós vamos testar o... O FPS dele aqui No combate Nós vamos testar o FPS Por que que não tá indo? Nós vamos testar o FPS no combate E beleza Eu vou finalizar o vídeo Senão vai dar spoiler Vai estragar a nossa série, né? Que o tio Alex gosta de... De ter tudo aqui no... No... Como é que se diz? No espontâneo Eu gosto de... Pô, beleza Já... Já tô perdido já, né? Eita Bom, então vamos... Vamos seguir Nossa parceira Apesar do jogo ser mundo aberto Tem barulho lá dentro Porra, como é que eles entraram? O mais importante é... Como a gente entra? Tô vendo vários rastros diferentes O que você acha? Dividir e conquistar? Um de cada vez Bom plano Então galera Apesar do jogo ser linear Ser de mundo aberto Tem partes que ele é linear, né? Que você não pode... Que você não pode Seguir outro caminho Ó Então vambora Testar esse combate aí Eu esperava mais zombies aqui, né? Foi Foi Já é Dividir e conquistar, né? Se pá a gente consegue dar volta Até os pontos do mercado Beleza galera Já dá pra vocês terem uma noção Dos 60 quadros É, pois No Playstation Pro Se você Colocasse ele pra Eu fui pesquisar, né? Porque eu não tenho Playstation 4 Pro Se você colocar ele pra rodar 60 quadros O gráfico não fica 100% É Ou seja Aqui no Playstation 5 O que nós devemos Fazer é Jogar tudo no talo Hehehehe Já tem aqui uma Arminha Ó Balas E aí É só isso Que tem aqui mesmo Pra nós Poxa Eu achava Que ia ter mais zombies Mas não tem Vamos Vamos dar linha Pra ver se a gente Acha uma Galerinha, né? Você não é a estrela Você é a estrela É não? É a outra mesmo Que é a estrela? Ué Então Tem mais coisa lá Que o tio Alex Deu mole Bora lá Rapidinho Aqui Aqui, ó Aí abre Tem 300 aqui Olha lá Falei Hahahaha Finalizar É só um Oh yeah Não vou Explorar aqui não Pra gente andar Mais rapidinho Aqui nesse teste, né? E também Não vou Parar nos Nos diálogos não Porque É tudo spoiler, né? Porque eu vou Começar tudo de novo Agora Eu vou fazer o seguinte Agora tem uma galera Aqui Nós vamos agitar Todo mundo aqui Eu quero Não quero ser furtivo não Já vamos alarmar Tudo pra vir Todo mundo correndo Pra cima de nós Vamos lá É isso aí É isso aí Eu quero todo mundo Eu quero todo mundo Atacando aqui Bora Isso aí Esse foi Aí aqui Eita Realmente Tinha a galera Aí vai Corre, corre Corre Vamos pro meio Da bagunça Vamos pro meio Da bagunça Vamos no tiro Boa A mira ficou Muito boa Com 60 fps Tá vendo? Tá bem mais precisa Deixa eu ver se eu tenho Alguma cura aqui Não tem não Eu teria lá dentro Mas foi lizinho Vocês viram, galera? Eu acho Olha as pegadinhas Como é que estão Bacana Continua dando a volta Deve ter um jeito De entrar Porque aqui Tá tudo no talo O meu monitor Não capta O HDR Mas a minha Placa de captura Sim Então vocês Vão assistir Tudo no talo Mas foi bom que Deu pra ter uma noção Aqui Em Cenário Interno E externo Né? Ó Olha pra você ver Graficamente Não teve Essa atualização Mas É óbvio Que você Jogar um jogo A 60 fps Com Tudo no talo Ou seja O gráfico E tudo Fica bem Deixa eu colocar No modo foto Aqui pra vocês verem Olha só pra vocês verem Vamos desligar Chique né? Vamos desligar aqui Olha pra você ver Que esses Essas nevezinha No ar aqui Tá bem definido Tá vendo? Olha só pra você ver Eu vou desligar aqui O É aqui ó Profundidade de campo Olha só pra vocês verem A diferença que dá Olha o cabelo Olha o cabelo E a roupa Olha Perceberam? Quando a gente joga 60 fps No playstation 4 Fica assim ó Entendeu? Ó Vou deixar desligado aqui Vou deixar desligado aqui Pra vocês verem Aí a gente tira essa foto né? Aí vamos colocar Profundidade de campo De novo E vamos voltar Pra Pro modo normal né? Olha só Agora Profundidade Esse é o poder Do playstation 5 galera Olha É uma diferença bacana Não é galera? É como se a gente Jogasse direto No modo foto Com tudo no talo Não é grandes coisas não galera Vocês sabem Pois No playstation 5 Né? É poderosíssimo né? Nova geração e tal Só que Ainda não foi Tem um buraco ali no telhado Ainda não foi E essa parte Eu vou finalizar aqui Senão vai dar um spoiler Análise Essa parte aqui É o início O início é bem legal galera É Eu joguei um pouquinho aqui Mas Eu quero jogar ele Na série Ou ao vivo Ou os dois Do jeito que vocês preferirem Nós vamos finalizar aqui Com essa Belíssima imagem Olha gente Gente esse jogo é Delicioso de se jogar Espero que vocês tenham gostado Já deixa aquele like Esmagador Essa é a segunda parte A primeira foi soltada ontem Se você não assistiu a primeira parte Assiste a primeira parte Para vocês chegarem até aqui Entenderem O que o Alex está fazendo aqui Beleza? Se inscreve aí Beijo Fiquem com Deus E até a próxima